Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Muito bom dia, boa segunda-feira. Data um pouco diferente, né? Segunda-feira costuma ser dia da gente repercutir as atuações do Atlético, mas hoje não. Hoje tem Atlético e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Começa a sequência de confrontos contra o Vasco, né? Um pelo Campeonato Brasileiro, dois pela Copa do Brasil. Então a gente sempre fala confronto de 180 minutos, dessa vez um confronto de 270 minutos. Mas como a gente tirou uma folga, já que para o jornalista é raro folgar durante o final de semana, aproveitei e tirei uma folga já que o Atlético não jogava, a gente vai tentar trazer o grande assunto do final de semana, que foi a lesão constatada pelo Fernandinho, uma lesão muito séria, uma lesão que provavelmente vai deixar o Fernandinho de fora da temporada. E acho que algumas perguntas ainda existem, não foram respondidas. Vai ser a reta final da carreira do Fernandinho. O Atlético ainda vai poder contar com o Fernandinho nos últimos jogos do ano. Mas eu acho que no final das contas, para a gente responder aqui, sem falar as obviedades de sempre, é como o Atlético pode montar a equipe sem o Fernandinho. Porque é óbvio que o Atlético deveria contratar para substituir o Fernandinho. Não é óbvio que o Atlético deveria ir atrás do mercado para buscar a reposição desse jogador de meio campo, de ritmo, de capacidade técnica elevada. A gente, há alguns meses atrás, estava falando sobre o Matheus Pereira do Ibarra. Pode ser uma opção no futebol sul-americano, já que a gente liberou o Raimel Benítez. Tem outras várias opções. O Joaquim Ferreira, jogador muito bom do Tucumã, que acabou sendo negociado com o futebol norte-americano. Pô, poderia ser uma opção ali para ter esse acréscimo técnico no meio campo, mas eu não consigo ter nenhum tipo de expectativa que algum reforço vai chegar. Eu não consigo ter nenhum tipo de expectativa nessa diretoria que ela vai fazer o que ela não tem feito, que é tentar pensar em potencializar essa equipe. Então, o trabalho do Varini vai ser exatamente tentar mexer com as pecinhas que já estão no clube, tentar mexer com as peças que já estão à disposição dele, vai exigir muito trabalho do Varini, porque você perde a sua principal referência técnica e você precisa, basicamente, remontar a equipe para que você não perca taticamente em relação ao Fernandinho e para que você consiga compensar essa ausência dessa referência, essa ausência desse personagem que te entrega tanto. Então, a vida do Martim Varini sem o Fernandinho, ela fica muito, 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 muito mais difícil. Eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, vou botar a tarjinha aqui da nossa querida KTO para você ir lá no site da KTO e fazer sua aposta para o jogo de hoje. Sempre lembre que o Atlético está jogando melhor fora de casa do que dentro de casa. Então, talvez faça sentido ir lá na KTO votar que o Atlético ganha o primeiro desses confrontos contra o Vasco. Se o Atlético empatar, já ultrapassa o galo, mas a gente está naquela ansiedade de conseguir a pontuação, pensando no Campeonato Brasileiro o mais tranquilo, o mais rápido possível. E antes da gente ir para o Campinho, da análise tática, eu quero trazer um ponto aqui que eu acho muito importante. Eu não acho que a temporada do Atlético terminou sem o Fernandinho. Óbvio que sem o Fernandinho, tudo fica muito mais complicado. Óbvio que sem o Fernandinho, o time não perde só uma referência, mas perde um líder de mentalidade ali, e perde uma peça que em muitos momentos foi o cara que organizava o Atlético dentro de campo. Eu acho que nesse momento o Atlético está mais organizado, eu acho que nesse momento o Atlético tem mais repertório, eu acho que nesse momento o Atlético conseguia não sobrecarregar o Fernandinho. Acho que dentro de uma notícia péssima, talvez essa seja a melhor notícia que a gente pode ter. Que o Atlético hoje tem alternativas, tanto de peças como de repertório tático, para se comportar sem o seu principal jogador. Óbvio que essas alternativas, é muito melhor você ter o Fernandinho, mas são alternativas, beleza? Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, dar essa força e vamos para os campinhos para a gente entender algumas opções. Cara, porque sem bola é fácil. Sem bola é fácil. Você precisa ter um volante aqui, no jogo sem bola. Então não tem muito o que falar. O posicionamento do Fernandinho defensivo é basicamente esse. Você pode ter, sei lá, um Felipinho, um Gabriel, um João Cruz, qualquer um aqui que faz o papel do Fernandinho, depende do que você vai querer entregar com esse substituto. Puta, perdi o Fernandinho, mas preciso ter alguém mais defensivo, já que eu não botei essa referência. Eu quero me resguardar um pouco mais. Aí você tem a opção do Gabriel, aí você tem a opção do Felipinho. Pode ser uma alternativa tática que o Varini vai optar, sabe? Mas eu não iria para esse lado, tá? Eu quero deixar claro que eu acho que a gente, óbvio, que em alguns momentos vai entender que a gente vai ter que jogar num bloco baixo. Aí pode fazer sentido a entrada desses dois jogadores. Se você me perguntar, eu acho que o Gabriel está até na frente do Felipinho, mas eu acho que a nossa busca tem que ser por os jogadores que vão entregar uma estrutura parecida e características parecidas em relação ao que o Fernandinho entregava, fazendo o claro adendo que do nível do Fernandinho não vai ter. Nem para o Atlético contratar, nem para o Atlético achar dentro do elenco. Então, posicionando o Atlético em fase ofensiva, o Atlético se comportava assim, tá? Zappelli, Christian Coelho, aí o Eric vinha para dentro para fazer essa dupla com o Fernandinho, Kaique, Thiago e Esquivel, beleza? Esse é o Atlético em fase defensiva, em fase ofensiva. Opção 1, entrada de Léo Godoy. Como assim, Thiago, entrada de Léo Godoy? Sai o Fernandinho, entra o Leonardo Godoy, o Esquivel vem para dentro para ser esse cara do primeiro passe de qualidade. Você reposiciona a zaga e bota o Léo Godoy na saída de três. Ah, Thiago, mas você sempre falou que o Léo Godoy era um lateral de corredor, você sempre falou que o Léo Godoy era um lateral de muito apoio. Mas ter o Léo Godoy como um lateral de muito apoio significa expor ainda mais esse lado. Eu acho que a partir do momento que você traz o Esquivel para dentro, você tem um jogador com uma capacidade de passe para fazer o papel de transição ofensiva do Fernandinho. A partir do momento que você traz o Esquivel para dentro, você tem um jogador cerebral na base da jogada. Então o Esquivel, ele pode fazer esse papel desse bom passador na primeira zona do meio campo do Atlético e quando o Atlético se recompor, o Eric faz o papel do Fernandinho ali como volante. O Léo Godoy ainda pode fazer o papel do Esquivel de subir em momentos pontuais para atacar. Vai precisar ter muita inteligência para entender o timing de subir e voltar com eficiência, mas pode ser como foi o gol contra o Internacional ou do João Cruz. Então, para mim, essa é uma das possibilidades que eu gosto. Eu acho que o Esquivel por dentro é uma ideia bem legal. Você ter o Léo Godoy ali também pode ser uma alternativa interessante. Agora vamos para outra opção, que é essa aqui. Kaique volta seu zagueiro pela direita, Thiago zagueiro central e Esquivel por aqui. Aí você teria o Christian fazendo a função do Fernandinho e você teria a entrada do João Cruz para ter Zappelli e João Cruz na entrelinha, que é a minha opção favorita, tá? Se eu pudesse escolher apenas um jogador para substituir o Fernandinho, eu testaria o João Cruz, mesmo sabendo que é uma responsabilidade muito grande. Mas o meio campo com Zappelli, Christian e João Cruz é um meio campo que me agrada, é um meio campo que tem passe, é um meio campo que tem controle. É um meio campo que tem ritmo. Você poderia aproximar Zappelli e João Cruz novamente. Você poderia fazer com que esse meio campo, obviamente, perdesse tecnicamente, mas não perdesse tanto tecnicamente. Você tem batida de média e longa distância. Você tem dois jogadores, tanto o João quanto o Christian, com capacidade de ser todo campistas, ou seja, jogadores que fazem muitas funções. Acho que pode ser uma alternativa interessante. No lugar do João, o Varini pode optar pelo Praxedes, que é um jogador mais experiente e acho que está mais acostumado a fazer essa função entre linha. E também, em alguns momentos, pode virar volante. Um jogador que também é dinâmico, consegue dar um bom ritmo ali, tem batida de média e longa distância. Um jogador mais cascudo, tem um pouco mais de entrosamento com o Cuejo ali, pela dupla que eles fizeram no Bragantino. Então, acho que o Praxedes tem até alguns argumentos para ser essa peça, mas em Praxedes e João Cruz, eu prefiro o João Cruz. E conforme o Praxedes for dando boas respostas, a gente vai analisando. Pode acontecer, não pode acontecer. Enfim, a gente tem outras opções, né? Óbvio, você pode tirar o Praxedes e vir com o Filipinho Gabriel para ter essa ideia de jogo um pouco mais defensiva, mas acho que você perderia muito nessa tentativa de quebrar a primeira linha para fazer essa bola chegar em Zappelli, Christian Cuejo e Canoib. Então, não é uma opção que eu gosto muito, mas não deixe de ser uma opção. Então, assim, o Atlético vai ter que se virar, mas eu acho que a grande notícia desse cenário, como um todo, é que a gente tem opções. Nada vai ser compatível ou nada vai ser proporcional de substituir o Fernandinho. Substituir o Fernandinho é uma missão impossível, mas dentro das nossas possibilidades, eu acho que o Varini tem que ir tentando até encontrar o nome ideal. Às vezes o nome ideal é Praxedes, às vezes o nome ideal é o João. Eu ainda bato na tecla do João Cruz, acho que nesse momento, se o Atlético pode fazer algo de bom para tudo que ele vem sonhando, é apostar no João, é acreditar no João. Então, não acho que não seja uma alternativa. Vai ser difícil viver seu Fernandinho até o final da temporada, mas volto a dizer, para mim, a temporada não acabou. Para mim, a gente ainda tem muita coisa para viver no ano e volto a dizer também, com o Fernandinho é mais fácil, sem o Fernandinho é muito mais difícil, mas acho que a gente pode ganhar até defensivamente, sabe? O Fernandinho era um cara que em muitos momentos comprometia o time nesse jogo sem bola, comprometia o time nessa ideia de se defender melhor. Quem sabe a gente não perde nesse jogo com bola, mas ganha uma alternativa melhor de um meio campo de mais capacidade competitiva. Valeu, pessoal. Tamo junto. É, na época. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.